Fala família, tudo bom? Olha só quem tá aí na frente, Barbosa Ele tá fazendo, gravando o vídeo dele Fazendo o vídeo de primeiras impressões do tratorzão dele E eu tô aproveitando esse domingo aqui Vai ser um domingo de reunião A gente vai definir as rotas E aproveitando pra gente dar esse rolezinho aqui gravando Ele gravando pro canal dele Não esqueçam, ó galera Segue lá o Barbosa Se inscrevam no canal dele Meu parceiro Meu companheiro de viagem Parceiro do Cruzando Fronteiras E a gente vai aproveitar pra Dar um rolezinho aqui no aeroporto Eu sempre gosto de fazer esse passeio Gravando aqui, porque Final de semana é sempre mais suave Dia de domingo, né? Dia de sábado é meio tenso Mas aqui é sempre suave pra poder fazer os vídeos mais tranquilamente E aqui eu vou mostrar pra vocês Uma das entradas mais bonitas de aeroporto do Brasil Que é o bambuzal do aeroporto de Salvador O dia não tá tão bonito assim Não tá ensolarado Mas acho que vale a pena esse registro Eu tô aqui de chiquinha E em breve vocês vão acompanhar com a Psyduck A Psyduck tá lá na Guimarães Que eu comprei alguns acessórios pra instalar, né? Comprei Ryze O suporte de bagageiro lateral, né? De alforje lateral Então eles estão instalando tudo isso Vários acessórios que eu pedi pra eles instalarem Então a Psyduck tá lá E eu devo pegar depois do carnaval Porque eu tô esperando chegar Alguns acessórios ainda Então eu aproveitei pra deixar lá mesmo Olha, galera Aeroporto de Salvador E essa entrada Você que já veio aqui em Salvador Mata saudade, ó Ou você que é da cidade E não tá aqui agora no momento Olha que legal, ó Ei, maravilha Esse bambuzal é icônico Essa entrada do aeroporto de Salvador E provavelmente isso aqui é um dos últimos vídeos Que vocês vão acompanhar A chiquinha assim, capada, né? Sem escapamento Fazendo barulho E toda originalzinha De fábrica Porque amanhã Estarei levando lá na New Bahia Harley Davidson Pra instalação Dos acessórios Customer Beijão pra galera da Customer Beijão, Cidão A moto vai ficar linda Chiquinha Vai ficar linda, linda, linda E é a última vez Que vocês vão ver Chiquinha assim Toda capadinha Sem barulho Eu pensei da gente ir pra lá É, ficar ali na curva Lá em cima Aqui vai dar problema A gente não vai poder parar Que é proibido Até estacionar Antigamente a galera ficava aqui Acompanhando E ó O pessoal da Transalvador Os amigos da Transalvador A gente que para ali Pra ver se não toma multa Beijão pra galera da Transalvador Rabelo Beijão, Rabelo Rabelo é brother da gente Brother dos Inglórios Pai de uma grande amiga nossa E é Transalvador Respeita o Transalvador Ah, e tem um projeto legal pessoal Que depois eu vou anunciar a vocês É um projeto Que eu vou fazer uma pesquisa Com todas as forças policiais Policiais e forças Exército, polícia Tudo Do Brasil Mas não é uma coisa Focada em nada Político Não é nada disso, tá pessoal É coisa pra Pra puxar da memória infantil Da gente Quando a gente vê aquelas motos Grandonas Da polícia rodoviária Polícia militar Do exército É mais uma coisa De De memória mesmo Sabe Não tem nada a ver com política Ou algo do tipo Não é isso Mas É uma coisa bem legal Que vocês vão gostar E que Tá nos planos aqui do canal Eu tô tendo apoio aí Da polícia militar Daqui da Bahia Eu tô tendo apoio também De algumas polícias militares De outros estados E vocês vão gostar pra caramba Tá bom Aguardem aí Se quer parar lá embaixo Quer parar aqui mesmo Pior que não pode nem parar, né Bora deixar lá embaixo É Pelo menos a gente pode Deixar lá estacionadinha Quietinha Aí Em breve vocês vão conhecer Esse projeto meu Mas De antemão Eu já quero convidar Aos policiais Aos militares Aos policiais rodoviários Os policiais militares O pessoal das forças policiais É Motorizadas, né Tipo o esquadrão Águia daqui de Salvador Então Toda essa turma Vai fazer parte desse Desse Não é bem São várias matérias Que serão feitas Tanto por mim Quanto pelas Próprias Corporações Ou esquadrões Ou as forças Motorizadas, né E vai ser bem interessante Galera Vai ser uma parada Bem legal Vocês vão gostar E a gente vai conhecer Várias motos A gente vai entender As funções dessas motos Se a moto Aguenta mesmo As trinca cabeçote Lá As XRE Das forças policiais Será que aguenta mesmo? Então a gente vai Vai fazer aí Um levantamento Nacional E é um projeto grande Que eu tenho Uma ideia grande Que eu tenho Que eu tô aqui Tá dando spoiler Até que não deveria Porque eu vou fazer isso Em um vídeo só Conclamando E eu já tenho ajuda De pelo menos Polícia militar E de polícia rodoviária É isso aí E um beijão Pra essas pessoas Que tão me ajudando Que ainda não citei os nomes Mas vou citar Essas pessoas Que tão me ajudando demais De cada uma dessas forças aí Tá bom? Vou ficar batendo um papo Aqui com meu irmão Barbosa Isso aqui foi um vídeo rápido E num lugar especial Que eu gosto muito A gente vai bater um papo Depois a gente pode tomar um açaí Não sei Você gostou daquele açaí? Gostou? Então é isso E aí O que você achou da moto? Fala aqui Só pro meu pessoal Aqui Só pra galera saber O que você achou Só pra gente fechar o vídeo O que você achou Desse trator? Cara Eu falei no vídeo o seguinte É Que é meio estranho Fazer um Primeiras impressões Rodando Somente uma viagem Mas essa somente uma viagem Foi quando eu vim de Natal Mas dá pra ter É 1200 Dá pra ter sim Já deu pra ter uma ideia Do que ela é Que realmente é uma moto Pra andar Em rodovia Excelente pra andar Na rodovia Tranquilidade Torque de sobra Fiz vários testes Subindo Descendo Em algumas velocidades Até o limite 130 Foi o limite Que eu fiz os testes Acima disso Vibrou muito? Não Eu só parei O único pico que deu Foi perto de 140 Mas mesmo assim Ela não vibra Acima de 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 Ela não vibra Ela só vibra Essa moto só vibra Se você andar Ela com marcha alta E baixa velocidade Ela vibra Bate tudo Pra um negócio Mas 140 Você não achou vibrar não? Não 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 Então eu acho que aquele Esse Eu acho que vai ser legal pra você Deixa eu ver Se eu não for usar Eu vou te dar Eu vou te dar O defletor que eu tenho É mais alto que esse aqui E o outro que eu tenho Não dá não Aquele outro que eu tenho Ele é maior Ele talvez dê na Psyduck E aí aquele outro Que prende aqui no meio Igual da outra Da Teneré Eu acho que vai ficar legal Aqui Aí eu te dou É o problema é que furou aqui Né É Mas aí você tá pensando Em pegar uma bolha mais alta? Eu pensei em pegar uma bolha maior Que ela tem mais ou menos Aqui a função E vem cá E no uso urbano Você não achou ela interessante não? Bom No uso urbano É Foi como eu falei no vídeo Eu não fiz muitos testes Até porque ainda tô com a Bróis Né Vou vender a Bróis Tô A 250 Você vai vender ou vai rifar a Bróis? Vamos rifar Vamos rifar E O que mais? A 250 que vai pra esse dia a dia Rodei pouco com ela na cidade A única observação que eu posso fazer Ela Você pode andar com ela na cidade? Pode Mas é como qualquer motor De média pra cima Ela vai esquentar Entendi No trânsito Se a pessoa tiver Essa percepção E tiver essa paciência E entender que é isso Beleza É problema nenhum Ela no trânsito é ágil Ela é mais ágil do que a Vestron É Apesar de ser um pouco larga Por causa do bidão Mas ainda vou fazer o teste com ela Como eu falei Pra passar um tempo com ela na cidade Pra justamente ter essa média de consumo Se eu precisar rodar com ela na cidade Quanto ela vai fazer? É isso que eu quero saber Pronto Então se vocês quiserem assistir Se quiserem Vamos assistir esse vídeo aí Tá aqui O vídeo do Barbosa Dando as primeiras impressões Vale a pena Eu sei que muita gente Já ajudou Você a chegar aos mil Agora vamos chegar aos dois mil Nova meta Galera Deixa aqui Qual é o seu número A partir dos mil Porque já tem mil e não sei quanto Tá quanto? Mil Cento e cinquenta Show de bola Então pessoal Deixa aí Nos comentários Mil e quanto Você é inscrito Mil e quanto Meta dois mil Você que é meu irmão E a galera Acho que foi a melhor escolha Que eu fiz De parceiro Pra vida Pra essa vida de moto Que a gente vai ter A partir de agora Você cara Você é demais E você é um cara determinado Galera Você não tem noção Como esse cara É organizado e determinado Vocês vão ver Aliás Eles vão ter noção sim Beijo pra vocês pessoal Valeu Valeu Barbazão Valeu